E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal trazendo aqui novamente pra vocês Destiny 2 aqui no PC E tô trazendo uma novidade hoje, quer dizer, ontem na verdade no Reset Semanal na terça-feira né Trouxe a convocação da rainha, o que que é isso? Vai ser a missão onde nós vamos expurgar o verme Lá da Savatum, uma semaninha antes da DLC da Bruxa Rainha, então vamos ver o que a gente, como que é essa missão né Estou aqui com a companheira do clã, a Val, diga oi Val Oi Aí vai ajudar a gente aí na missão, vamos ver lá Primeiro você só vim aqui no elmo, descer aqui, vamos ver, você já fez essa missão Val? Já, já fiz, já fez? Já Ela é muito grande? Não, não é Vamos ver o que a gente consegue fazer, como é que vai ser essa missão Lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha com seus amigos o vídeo Vocês que gostam de Destiny ou de qualquer outro jogo, Battlefield, Call of Duty Deixa aí no comentário, qualquer jogo que você quer que traga, que final que eu vou tá trazendo Tô começando a fazer lives agora, todo final de semana Então se você tiver algum endereço, algum Interesse, algum jogo que você vier aqui no canal, deixa aí no comentário, beleza? Vamos lá É lá na Marasov? Não, não, o céu vai na... A hora é oportuno, os sinalizadores brilham e os meridianos estão alinhados Minhas tecnatas estão prontas pra realizar o ritual que separará Sabaton de seu verme Embora ela diga que nos ajudará na luta contra a frota das trevas e a entidade que a comanda Não podemos confiar nela Você já obteve muitas informações dela pros meus objetivos Farei o que é preciso fazer Mas saiba que Shivu Arati não deixará a irmã ou o seu verme em paz sem uma luta Lhe convoco outra vez, guardião Sua aptidão pra violência é necessária Prepare os toques finais e rume para a cidade onírica Nos vemos quando você chegar Aí, ó, Marasov Marasov, ó, vamos lá Fazer um exorcismo Vamos ver na onde é a missão que ela tá chamando Olha lá, você vê que cidade onírica Exorcismo, isso é louco, pai Vai ter que usar campeão de barreira e refreável Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sofilo Tchau. 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 Aí, ó. Guardiã, graças a você, pude reunir o meu conventículo. Só falta preparar o Poço Cego para podermos dar início ao exorcismo do verme de Savatum. Uma semaninha antes da DLC. Você acha que essa DLC que está vindo aí da Bruxa Rainha vai ser tão grande que vai mudar tanto jogo quanto foi a do Orix? Lá no... É, pelo que está aparecendo nos vídeos documentários e vai. Vamos ver se na prática. Opa! Ixi, tem um ogro aqui, meu pai. Primeiro sinalizador ativado. Faltam só mais dois. Os meridianos estão se juntando. Falta um sinalizador. O bicho está pegando aqui. Os meridianos estão energizados. Está tudo pronto. Vem até o bináculo para o ritual. Opa! 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 Vamos parar de novo em alguma parte que precisa ficar solucionado. É só defender aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Ah, foi embora. A nave foi embora. Oh, ela nova. Mãe! Vamos lá. Posicionar a bandeira não é coisa boa. É perigosa. Não se deixe enganar por ela. Deixe-o em paz e cumpra suas promessas. Ou deixarei que ele te arraste até as presas de Shivu Arath. Aí ela poderá te engolir também. Por que devemos ficar nos ameaçando? Estou apenas revelando o meu intento. Está na hora. Ilaya, Cijari, Austin e Sabaton. Somos irmãs ao acaso. Unidas pelo destino. Fortaleçam os seus vínculos. Tornem-se uma só. Expulsem o parasita da nossa coletividade. Eu acho que vai dar ruim para essa menina aí. Este momento é apenas o começo. As chamas que acendemos aqui arderão por muito tempo. Preparem-se. Inúmeras forças de Shivu Arath estão se aproximando agora da nossa posição. Protejam as rainhas. As forças de Shivu Arath estão chegando à sua posição. Proteja a rainha Mari e as tecnatas até elas terminarem o ritual. Não está, né? Eita, me seguiu. Eita, me seguiu. Eita, me seguiu. Eita, me seguiu. Aqui é seguro, amigos. Respire e voltem-se ao passo. Ah, eu vou morrer, ah, eu morri. Opa, tem um campeão aqui comigo. Oh, o Ogro tá sem escudo. Meu escudo quebrará vocês. Será que ele vai voltar com os íris, meu? Não dá pra perder os íris, né? Não dá pra perder os íris. Não dá pra perder os íris. Chivu Arati está desesperada. Mandou o novo campeão dela como último recurso. Não dá pra perder os íris. Não dá pra perder os íris. E não dá pra perder os íris. Não dá pra perder os íris. rapaz, nem vi o que aconteceu aqui acho que terminou aqui olha lá, agora tem videozinho seu tempo está acabando sinto a pressão da minha irmã sobre você sua família é persistente devo admitir assim como a sua meu irmão sofreu durante anos a punição pelo caminho que você o fez trilhar finalmente a justiça é feita que isso seja o fim de tudo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ela achava que ia ter aqueles vermes lá, né? Aí, chegamos aqui no elmo, vamos lá ver. Ah, é lá do outro lado, lá na Marasov. Ah, dá pra ver que não tá mais lá no fundão, não. Vamos ver o que ela quer. Planos são mutáveis. Duas pessoas podem ver o mesmo evento e prever resultados bem diferentes. Eu fui derrotada e Savatum escapou por entre meus dedos. Eu acreditava que esse plano, essas ações eram absolutos. Mas essa mudança é um esforço contínuo. Ela precisa de uma pressão constante. Sempre haverá uma ou outra recaída. Concentre-se no topo durante a subida. Após Sam XIV voltar à torre com Osíris, minhas Tecnáteres confirmaram a identidade dele. Savatum cumpriu a parte dela no trato. E ela não escapou ilesa. Tem o verme dela comigo. Ele dará muitas informações, Criwell. A maldição da cidade onírica há de ser quebrada. Vá pra casa, guardiã. Prepare-se para o futuro inevitável. Vale que são 14 na torre. Antes de nós iremos para a torre, deixa eu lá ver como está o lugar. Sem... Mas não colocaram nada aqui para simbolizar alguma coisa. Aí, ó. Tem nada aqui. Torre, São Café. Vamos ver. Chegando aqui no som 14. Olha, manda aí. Será que o... O cara vai estar aqui? O Osíris? Vai, cadê o Osíris? Eu achei que o Osíris estaria aqui com ele. O Osíris vive. Obrigado, amiga. Savatum tentou enterrá-lo. Usá-lo como moeda para negociar. Vestiu o rosto e falou com a voz dele. Mas não eram as palavras dele. Não acreditei que a bruxa rainha cumpriria a promessa. Eu... Achei que nunca mais o veria de novo. Ele está... Perdido no sono. Sem a luz... É difícil saber se vai se recuperar. Mas está em segurança. Preciso de tempo, guardiã. Vou cuidar de Osíris e... Quando ele acordar... Quero que veja meu rosto... Primeiro. Talvez... Eu brinque... Que agora... Estamos... Kits. Savatum... Tem muitos inimigos... Mas... Nunca enfrentou... São... 14. Nós vamos encontrá-la e... Desta vez... É ela... Quem será enterrada. Então tá, né, 14. Acabou a jornada nova. Deixa eu ver aqui. Era só até falar aqui que são 14, né? É. Terminamos então, galera, essa jornadinha aqui. Pré-DLC. Da bruxa rainha. Terminamos aqui. Pelo que deu a entender, o Osíris vai se recuperar, né? E foi a deixa que precisava pra começar. A... A... Da bruxa rainha, né? Então, você que gostou, deixa seu like. Compartilha seus vídeos. Se você que não é inscrito, se inscreve no canal. Vídeos... Semanalmente aqui no canal. Lives também. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Passa no... Não é arraba. Fui. Obrigado.